Fala pessoal, eu sou Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo e o dia de garimpo de hoje, como vocês viram aí nos vídeos anteriores estamos na loja do Val e encontramos ali dois quadros duas peças interessantes, imprigantes será que tem algum valor? Postei nos grupos do Facebook para ver o que me falavam sobre essas peças falaram que pode ser simplesmente uma reprodução do papel sem nenhum valor, e daí? Vou saber para saber se é um pedaço de papel, esse aqui não tem nenhuma assinatura, esse aqui tem uma assinaturinha mas esse aqui está com o vidro quebrado então não vou nem mexer nesse eu vou tentar abrir um quadro desse para ver o que tem dentro se é uma reprodução, se é um pedaço de papel, se é uma pintura em tela alguma coisa valiosa, e tem um outro aqui também que achamos assim, faz tempo, tem mais de um ano que é um preciado acredito, porque é uma loja do Kibe duas peças interessantes também mas aí vou dizer para vocês, se vocês não sabem eu não recomendo que ninguém faça isso se você não tem o conhecimento para isso ou não tem as ferramentas adequadas não tente abrir o quadro, você pode ver aqui ele já veio assim, com esses lacos todo solto com os parafusos assim, digamos uns preguinhos mal colocados, já encerrujados a data aqui, tudo vamos tentar abrir essa peça e daí, qual que é a ferramenta que eu vou usar para isso qual o melhor ferramenta que eu tenho em mãos vamos tentar um martelo, uma chave de fenda pior das hipóteses, um parafuso eu costumo usar uma marreta quando eu não consigo fazer alguma coisa vamos lá, eu acredito a madeira que a moldura ela é de pinos não é uma moldura resistente dá para ver que o cupim está meio que comendo ela como eu já disse, são três camadas de vidro e aqui está escrito aqui F branco 36303 F branco deve ser fundo branco, alguma coisa 27 do 12 de 1960 então, vamos tentar abrir como que eu vou tentar abrir esse bom, você piso pode ser que saia fácil assim, só no puxar acho que vai dar boa aqui pode ver que já está todo, como já falei, já está todo cortado o lacro, já foi rompido vamos tirar esse pregui está saindo fácil até muito fácil está duro vamos abrir um só e ver o que tem por dentro acho que o outro tem uma sinaturinha, mas não vamos mexer nele vai que dá vontade também, talvez precise de uma limpeza ali, mas se a gente estragar um, aqui estraga o outro também vamos estragar um só, se for o caso isso aí, tirando todos os pregos tirando todos os pregos agora vamos, e agora? vou virar esse eu vou virar o plano B, que era a nossa chave de fenda vou deixar pra próxima vamos deitar ele vamos zoom aqui, editor vamos tirar a moldura A moldura, madeira de pino, não resistente, tem umas enumeração aqui também, ó, 26 do 12, 36, 303, aqui tem uma, pinte, pinte, sei lá, gostei de pintura, tem outra aqui também, tem azul, fundo branco, azul 49, pintura em azul 49, fundo branco, não sei, vou ter que mandar lá no meu grupo, lá no Facebook, tem uma galera bem hit boa ali, que eles sempre dão umas dicas pra gente, vou mandar esse vídeo pra eles, ver o que eles nos diz, ó, tiramos um vidro, tá bem sujinho, né, sei lá o que aconteceu aqui, vamos pôr ele aqui também, vamos pôr ele aqui, no lugar dele, não sei se eu devo tentar limpar ele ou deixar quietinho, editar, pronto, deixou ali, aqui nós temos uma camada aqui que deve ser um papel, provavelmente, é ó, um papel, deve ser um papelão, alguma coisa, branco como papelão, ó, um sinal de cola aqui, nada tão, aqui também tem uma, uma, uma numeraçãozinha, alguma coisa escrita, não sei se vai conseguir dar um, um bacana aí pra, porque tá escrito Picasso, né, um desse, né, aí a gente ficava contente. aqui, outra camada de vidro, outra camada de vidro, ó lá, é uma tela, não é um papel, como falava o P, que poderia ser, ó, o, ó, é uma tela, só que é uma tela bem fininha, eu não conheço nada sobre arte, essas coisas, ó, é uma tela bem fininha, dá pra ver certinho, é uma tela bem fininha, isso lá de trás dela, do lado da frente, vamos deixar aqui do lado também, ó, aqui nesse papel, ficou, não tem nada escrito, mas dá pra ver que tipo, ficou meio que impressa a pintura aqui, né, mais de 20 anos, mais de 60 anos esse negócio, atrás, aquelas coisas que estão escritas na moldura, nada demais também, bem envelhecido, né, é tipo uma, uma cartolina, alguma coisa, ó, eu acho que seria uma pintura em tela, falaram se for uma reprodução, seria só um papel, eu quero ver se eu consegui colocar de novo, certinho ali, ou se não tem nada a ver, eu não dei isso aí, e aqui, outro vidro, que estava no fundo, ó, aquele lacre tudo aqui, bem sujinho, não sei se devo tentar limpar, né, já estou usando ferramentas inadequadas pra isso, né, mas a curiosidade foi o mais alto, tive que abrir, fiquei mais curioso ainda, a galera lá no grupo, lá, é uma reprodução, não tem valor nenhum, fiquei mais curioso, mas é uma pintura em tela, só não tem, a única coisa que me parece, uma assinatura, aquele outro ali, ele tem, ele tem alguma coisa escrita nele, tem uma assinatura aqui, só que é uma numeração, ao meu ver, nada demais, tá, e a única coisa que a gente tem aqui, é alguma coisa escrita aqui, ó, tem uma escrita que bem, está difícil de identificar, parece ser básico, alguma coisa assim, vou tentar parar de tremer, e, acho que é isso aí, curiosidade, ficou mais alto, não tenho as ferramentas adequadas pra isso, ó, martelo, uma chave de fredo, um parafuso, achei ali improvisado, pra tentar pregar de novo esse negócio, e, e ver o que que pode ser, então, nesse vídeo, vou mandar, novamente, pra galera do grupo, pra ver o que que eles dizem, né, se de fato pode ter algum valor, uma pintura em tela, dei uma pesquisadinha, assim, olha sobre tela, alguma coisa assim, pode ter algum valorzinho, significativo aí, mas vamos ver, vamos ver, acho que semana que vem a gente dá a resposta pra vocês aí, do que de fato, é isso, se tem algum valor, e agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse outro, vou novamente nesse outro aqui, já viram, né, do vídeo anterior, ó, esse aqui, eu já peguei, já tava meio quebradinho, ele acabou de quebrar, dá pra ver que o cupim, tem marcas do cupim já, aqui na literalzinha, os preguinhos tudo meio que querendo sair já, também tem uma marca de sujeirinha aqui dentro do vidro, não vou me estrever a limpar esse, né, eu vou estragar um, estrago um só, não estrago dois, aí aqui, mas tem esse aqui também, faz tempo, faz tempo que eu tô com esse aqui, eu peguei no lojão do quilo, ó, a peça é interessante, ó, aqui já tem umas escritas aqui, uma data, 30 do 12, de 81, essa aqui eu tenho uma pesquisada, em 1881, foi quando foi feita essas pinturas, a original, né, coincidência, né, 100 anos, será que não é uma pintura dessa, que vale milhões, ó, eu peguei ela assim, ela nem tinha sido colocada, numa moldura, olha, mas eu acho que é reprodução, esse aqui é o veleiro, ó, tá escrito aqui, ó, link, ó, veleiro, uma pintura bonita, né, uma pintura bonita, interessante, não é papel, é tipo uma, uma tela, né, mas dá pra ver como é uma pintura, parece uma reprodução, pesquisemos alguma coisa, sobre essa reprodução, essa aqui, essa aqui, a do veleiro, até que eu não achei nada igual, mas essa aqui, achando, essa daqui é o, terraço, né, duas irmãs, no fundo do terraço, ali, legal, mesma coisa, tava junto, as duas vieram junto, ó, acho que daqui, terraço, Renoir, acho que o pintor é Renoir, mesmo se for uma reprodução, tem algum valor, chegamos ali, a conclusão, vai parecer um tipo, uma lona, um tecido, alguma coisa assim, é uma peça interessante também, tendo guardado, o nosso foco do dia, foi aquele dali, diferente, que curioso, mandei no grupo lá, a galera, ah, mas não tem valor nenhum, é só uma reprodução, e veio gente falando, não, tem valor sim, já é 1960, só por ser antiga, já tem valor, ó, não vou ler aqui, mas não vou ler como tem que estar, não pudei estar pegando, pegou, é, negócio, negócio de colecionismo, antiquário, essas coisas, é muito focadinho, a gente está entrando aqui, meio que de louco, aliás, foi meio de qualquer jeito, não temos que nos aprimorar, nesses antiquários, nessas coineiras, então, viram, o que que acham, quem eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, para fazer um drama, veja só, está preso aqui com uma fita, né, uma fita adesiva, dá para ver aquela tela, olha os fiozinhos aqui, ó, interessante a peça, bem fininha, aí eu peguei de louco, ó, bem fininha, não conheço muita coisa sobre arte, mas eu nunca vi uma tela dessa espessura, vou dar uma pesquisada, vou mandar nos grupos, semana que vem, vamos responder para vocês, se tem algum valor, nessa peça, se tiver, vamos ver quanto que vale, né, se tiver, pode estar aqui, o nosso carro, né, vou fechar isso aqui, deixando quietinho, o grandeiro, então, é isso aí, pessoal, é, pedindo a vocês aí, né, deixa o like, compartilha, se conhece alguém que entende de arte, manda lá, manda um link lá, para a pessoa, vir aí, ver aí, o que que eles acham, dê sua opinião, o que que você acha, tem algum valor, 1960, pode ter valor, né, não é uma reprodução, é, reprodução que eles falam, seria impresso, em papel, não é isso aqui não, é pintura sobre tela, não tem valorzinho, não tem, é, a única assinatura que a gente achou, foi aqui, a montura, uma numeração no quadro, alguma coisa assim, sabe que foi do Picasso, quando ele iniciou, talvez, ou uma outra pessoa, mais conhecida, então, é isso aí, acompanha a gente aí, e ó, vamos começar, nós temos um grupo agora no WhatsApp, na loja Garipo, vamos dizer assim, o link nós vamos deixar sempre na descrição, agora, abaixo do vídeo, se você, para você, ou digamos assim, o link vai ser a nossa porta, para a nossa loja ali, para você poder entrar lá, e trocar uma ideia com a gente, alguma peça que vocês tenham interesse, entra lá no link, chega, eu estou na nossa loja, que vai ter alguém, esperando para te atender, e chama ali, algo que você tenha interesse, um quadro desse, talvez, quer tentar negociar, um quadro desse, vamos tentar, vamos ler, beleza? Obrigado a todos, que estão com a gente aí, foi na correria.